O Marcos Pinheiro, ele não respeita as pessoas, ele não sabe respeitar, ele fica com o pecado, o pecado dele aí, né, então, o Watt, né, bombou o Tiano, ele bombou, né, e ele não apostou nada no GPA, o Zabu tentou ajudar ele, e faz, ele faz desde, ele faz desde, março, março que vem, que o Zabu criou uma conta aí lá no GPA, pra ele, no Coelho do Planeta, e ele não apostou nada, não apostou nadinha, viu, ele não apostou nada no GPA, não apostou tarefas, não tirou foda as tarefas, Então, então, ele não apostou nada nas tarefas, viu, ele ficou coisando lá, viu, então, ele, né, ele tá expulso do canal, Raimundo vai fazer um vídeo de uma delegacia pra ele aí, né, caso que ele não, ele não fez nada no GPA, né, ele não apostou nada de tarefas, não, Então, o Matos também, ele expulso do canal do GPA de Planeta, ele foi expulso, né, então, o Zabu também não tá nem o que desce pra ele, né, Então, ontem vocês viram o vídeo aí, uma comunhão com o Pica-Pau Rogério, viu, então, vocês viram aí a comunhão com o Pica-Pau Rogério, Foi bom demais, né, o Matos Pinheiro não foi desgastado desse jeito, né, ele não foi desgastado, porque ele tem só uma nessa cara dele, né, Portanto, disse também que ele não é demônio desse jeito, não serve pra fazer as sessões também, Raimundo também, né, Ele expulsou do canal, né, mas eu participo um monte de vezes já, eu não tô mais cumprimentando ele, por causa que o Matos Pinheiro, Ele é uma pessoa que, ele não tem suspeito com nenhum, ele teve o canal dele, repetiu o canal dele, por causa de bobeira esse canal dele, né, Ele portou o nome da Ana Paula, do Júnior, todo no YouTube, reclamou, né, já falei isso milhões de vezes, não vou falar mais nada, Mas eu vou falar que ele bombou de ano, ontem ele bombou ano passado, Quando ele bateu o boco com o pai dele, quando ele agrediu o Russomano, viu, Então, chamou o Sartã de desgraçado aí, ele pecou, abriu, ele, e hoje ele não passou de ano, ele não passou, Marco e Lime, então, de parabéns, né, Marco e Lime, parabéns pelo seu esforço, viu, você é muito inteligente, Parabéns a Boa Libera Santos, pra ter passado, viu, que Deus te abençoe, viu, Já a gente conta aquela parte dessa doida aí, então, é muito fácil, Então, a gente, só tem as máquinas desse jeito, tá, então, é muito fácil, Mas eu vou se dar bem, tem um assunto pra dizer, né, com nossas invenções também, Significa suas invenções, então, Marco e Lime também, tirou 10, em matemática, tirou 10 em português, viu, Eu não sei, eu nunca vi as notas do mate, mas tem que ver, A professora vai mandar as notas do mate, sabia, as notas dele, Porque eu não sei quanto ele tirou, não, velho, Ele passou o dia todo, essa jossa, Essa coisa aí, fazendo essa graça aí, o dia todo, Então, É, Ele passou o dia todo aí, né, fazendo tarefa, E ele não fez nada, não apostou nada, ele não apostou nada, Gente, 12 minutos de vídeo, tá, 12, tá, o pessoal sabe, E principalmente disso, E ele não faz nada da vida dele, né, Porque ele tá expulso, tá, não, Ele tá expulso, tirou a vaga dele de lá, né, Os aburros, Tirou a vaga, a professora, não, Era essa demônia pra ele, Não gostava dele, Tava advertência pra ele, né, Ele levava advertência todo dia, Eu já falei isso já, né, O mate tá trancado no quarto, Ele vai almoçar, Trancado, Ele vai merendar, trancado, Ele vai lá no jantar, Trancado, Jantar, Merendar, Almoçar, E tomar café da manhã, Trancado no quarto, Ele tá de castigo, Falando que ele bombou, né, Então, Eu, Eu conversei lá com um amigo dele, Túlito, Túlito, Conhece o Túlito, Lá de Japão, Né, Eu tentei mostrar esse amigo dele pro Francisco Júnior, Pra ele mostrar pro Raimundo, Porque ele tem um amigo lá de Japão, Viu, Esse tal de amigo dele, De Túlito, Porque não tá sabendo, Porque não tá sabendo que ele tá pecando, Esse pecado dele, Não tá sabendo que ele tá pecando, Agredindo a família dele, Não tá sabendo que ele tá, Ignorando com a família dele, Tá, Tá agredindo, Não respeita ninguém, E agrediu o suma, Não tá sabendo, Tomara que o Túlito, Não responde ele, Não responde, Não responde ele mesmo, Que nem o Túlito em Japão, Não tá sabendo que ele pecou, Não tá sabendo que ele bateu boca com o pai, Porque ele matou o suma, Não tá sabendo, Não tá sabendo que ele matou o suma, É o vídeo pela pena, Chegou o Sartan desgraçado aqui, Ele não tá sabendo, O Túlito, O Túlito não tá sabendo ninguém, A gente não contou pra ele até, A luz que vem, Mas agora que eu passei pro, O, 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 O ápice pro, Eu passei o, O link do, Do conta dele, Francisco Júnior, Pro Raimundo Francisco, Conversar com ele, Sobre esse pecado do mate, Porque ele não respeita ninguém, Ele não respeita, Ninguém esse mate, Ele não tem, Ele é a cabeça dele gente, Se ele tem uma vergonha, Essa cabeça oca dele, A gente tá pecando, Ele é pecadoso, Ele só peca, Por coisa dele, Por conta dele, Né, Então, Pra quem não sabe, Eu passei, Viu, Eu passei de ano, Eu tô de nota boa, Viu, Eu passei, Ontem eu vi os resultados, Eu conheci de fato, Pra ele aqui, Porque eu passei, Viu, Tinha muita nota boa, Tirei 10 de português, Tirei 10 de ciências, Tirei 10 de geografia, E o resto tudo 9, E uma prova de 8, E já tô de recuperação, Eu já tô de férias, Tá, Agora só agosto, Não acabar essa corona, Essa aglomeração, Mal começou o coronavírus, E enche o saco, Peca, Não respeita, Faz nada, Né, Se pecar do mate, Vai pra tão longe, Né, Gente, Mais tarde tem, Aula com o golflão, Que você errar, É a aula anterior aí, O último ano, Tá, Pra vocês, Ligados, Tá, Galera, Eu vou acabar esse vídeo, Com gosto desse vídeo, Deixa o teu link favorito, Vê se inscreve no canal, E ativa mais, Tá, Esse aqui é um vídeo, Que tá pra vocês, Tá, Então, 12 minutos de vídeo, Pra vocês, Tá, Pra vocês, Eu quero dizer pro mate, Que, Ele não vai mais pra escola, E mate, É, Meu filho, Adeus as escolas, Adeus os teus estudos aí, Né, Esse expulso do colégio, É mate, Pega as suas malas, E vai embora do colégio, Você nunca mais vai estudar, Nunca mais, Nunca mais vai estudar mate, É mate, Teus nível agora, Com os adolescentes agora, Acabou, Tu vai ser uma serviço agora mate, Só pra adulto, Mate, Não vai ficar em área, Mas te é adolescente, Porque o rimadrinha, Cancelou os estudos dele, Cancelou tudo, O rimadrinha, Cancelou os estudos do mate, Ih mate, Já era, Viu meu filho, Agora você vai ver, É mendigo de rua, Tchau pra vocês, Se inscreva no canal, Falou, Se inscreva no canal, Tchau.